Já que a gente tem que evitar de sair de casa, vou ficar então longe de boas em casa. Vou aproveitar pra fazer a minha máscara de argila verde da Liotte. Que ela ajuda no controle de oleosidade, ajuda na acne, fecha os poros, faz aquele detox na pele, sabe? É muito mara. Então eu vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês. Já passei a primeira mão de argila. Aí o com que sobrou... Gente, aquele potinho pequenininho vai dar pra fazer mais umas duas a três vezes. Eu já passei a primeira mão da argila. Aí eu venho e o que sobra eu passo mais um pouco. Pra fazer uma camada bem grossa na pele. Pra não deixar esses branquinhos, tipo assim, sabe? E eu gosto de passar com um pincel que fica mais fácil de espalhar. Muito bonitinha. E uma dica bem legal é quando a máscara já estiver secando. Tá vendo que tá puxando já aqui? Pega água termal e aplicar por cima. Que ela potencializa... A ação da... Da argila. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.